Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, depois de descobrir toda a lenda que eu sou em jogos de corrida lá com o Pacer, naquela live que nós fizemos maravilhosa, eu espero que eu tenha soltado o resumo pra vocês, se eu não soltei fica aí a dica, vai sair o resumo dessa live pra vocês, tá? Agora eu trago pra vocês Horizon Chase Turbo aqui no canal do Aki, a mais que presentei vocês comigo. E galera, é o seguinte, tá? Esse jogo aqui é um jogo fortemente baseado em Top Gear, tá? Pra quem jogou, nunca vai esquecer de Top Gear, eu joguei Top Gear pra caramba, é a primeira vez que eu tô abrindo esse jogo aqui, eu ganhei dos desenvolvedores não tem muito tempo, na época que eles saíram eu tinha pedido, mas eu acabei não ganhando aqui, só ganhei agora, eu quero dar uma olhada no jogo. Esse vídeo não tá sendo monetizado porque eu quero escutar as músicas, eu acho que as músicas pra um jogo de corrida faz muita diferença, então eu vou deixar as músicas aí pra vocês pra não precisar multar elas, tudo bem? Então por conta disso, esse vídeo aqui definitivamente não tá sendo monetizado, também não tá sendo patrocinado, enfim, eu só quero mostrar um bom jogo de corrida pra vocês. Esse jogo aqui galera, um detalhe também, antes da gente começar, ele é feito por uma desenvolvedora brasileira, que fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e essa desenvolvedora, ela se chama Akris, Akris, alguma coisa assim, tudo bem? Vou deixar todos os links aqui na descrição, link pra você conseguir adquirir o jogo e tudo mais, tudo bem? Então vamos lá, vamos jogar com o jogador menos, que são só eu, vamos pro modo campanha, que aparentemente só tem o modo campanha, tem o World 2, Rookie Series, Summer Vibes e Coming Soon, que deve ser alguma coisa. O World 2 é onde você consegue liberar as coisas, essas outras coisas aqui aparentemente eu não consigo comprar e nem baixar DLCs e coisas desse tipo, porque eu não tenho elas, tá vendo? Mas os carros são diferentes ali dos carros comuns, os carros normais, tá? Então vamos pro World 2 aqui, vamos pra Califórnia, aparentemente, eu tenho outros lugares, por aí? Tenho, mas ainda não tá liberado, perfeito, então vamos aqui, eu tenho que ganhar pontos pra conseguir passar, né? Eu tenho a corrida de São Francisco, Parque Nacional das Sequoias e de Los Angeles, perfeito. Vamos pra São Francisco então, let's go baby! Não tinha a mínima ideia nem como que acelera, 3 voltas, 3.3km, é isso, só vamos, vai dar certo, vamos escolher o carro. Carro vermelho é o que mais corre, né? Geralmente é nitro, 3.7 combustível, você gasta um pouco menos de combustível, isso aqui é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, um pouco menos de velocidade massa, mas muito mais combustível, muito mais controle, um pouco menos de nitro também, isso aqui aparentemente corre um pouquinho mais, corre o carro branco, né? E esses outros aqui eu ainda não consegui desbloquear, legal, legal. Mas aparentemente olha a quantidade de carros diferentes que nós temos aqui, galera, muito da hora, né? Uau, uau, não, 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 não acaba, olha, infinidade de carros aqui, beleza, ok, vamos, pera, what? Por que que, dá pra mudar a cor? Oh God, oh God, adorei, gostei, muito bom, nossa, definitivamente eu vou mudar essa cor, let's go, let's go. Tem um desafio de resistência em primeiro lugar para abrir conteúdo novo. Tá, qual que acelera? Tô a mínima ideia, galera, tô a mínima ideia, qual que acelera? Eu não sei, ah, aqui. Beleza, já largamos bem, tô no controle aqui, tá, galera? Cara, que sensação, Top Geek, que sensação boa, não acredito que eu tô jogando isso de novo, maravilhoso. O que que era aquilo ali, hein? Será que era moedinha? Será que eu tinha que pegar aquilo? E não falou nada. A gente usa sempre os outros carros pra fazer a curva, todo mundo sabe disso. Quem jogou comigo ali, quem acompanhou jogando Chase, sabe dos esquemas, tá? Peguei uns pontinhos ali, aparentemente. Beleza. Oi, ai, 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 ai. Como é que solta nitro? Quero soltar nitro. Essa aqui era uma boa parte pra soltar nitro. Fuel, ok? Ok? Aparentemente fuel é uma coisa. Isso aqui, ah, beleza, nitro, achei. Boa, né? Acabei com o meu nitro ali nas costas do cara. Boa! Aí jogou o que sabe, né? Aí mostra que jogou muito tempo de Top Gear mesmo. Que sabe que é batendo na bunda dos caras que a gente vai mais rápido. Sai pra lá, ó. Cara, eu tô em oitavo lugar ainda, meu Deus. Sou muito ruim. Hello there. Ok, nitrozinho, tranquilo. Combustível, beleza. Aparentemente combustível não é uma coisa aqui, né? Última volta já. Acabou o nitro. Oh, God. Sexto lugar ainda. Quinto. Let's go, baby. Quarto lugar. Não posso bater nas costas desse cara aqui. Seria desperdiçar a corrida. Segundo. Ah! Sai da frente. Filho da mãe. Filho da mãe. Ah, não. Não. Ah. Pera. Amizade. Terceiro não. Eu ia bater nas costas dele de novo. Terceiro lugar, galera. Tá bom, tá bom. Pode ver se é pior. Vai, é a minha primeira corrida. É a minha primeira corrida. Tô reacostumando com o jogo. Reacostumando com o jogo. Ui, o Metal Bear ganhou. A tias que eu feri 1,26. Que mentira. Que jeito. Fiz em 43. 20 segundos depois. Meu Deus. Beleza, então, né? 20 fichinhas aqui. Uma quantidade de combustível. Não sei o que isso quer dizer mais, exatamente. A gente vai te dar mais pontos. Beleza. 90 pontos pra avançar. Tranquilo. Vamos pra próxima corrida, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui. Let's go. Sim, né? Jô. Você poderia... Ajudar. Não sei porquê que eu tive que clicar ali, mas tudo bem. Vamos... Vamos avançar. Vamos avançar. Terceiro lugar. Iris ou Ariris. Pra próxima corrida, vamos ver no que que dá. Pedra no caminho. É a próxima corrida. Ok. Pedra no caminho. Só vamos, né? Só vamos. Eu posso escolher o carro de novo. Foi a cor do carro, galera. Vou mudar a cor do carro aqui. Vai dar certo. Vamos com azul. Porque esse carro aqui, o clássico, ele é... Ele é azul com branco, né? O clássico desse carro aqui é azul com branco. Então... Muito foi por conta disso. Ok. Oh, fucksank. Vou parar de bater nos caras, né? Oh, filho da mãe. O cara freou na minha frente. My... Holy fucking Jesus. Agora eu tava olhando o mapa e não vi o cara, galera. Tava olhando o mapa e não vi o cara. Juro. Ok. Menos um. Menos um. Ok. Meu Deus. Sou o rei dessa pista aqui. Tô em décimo primeiro. Se o rei tá em décimo primeiro, né, galera? Imagina... O barão no negócio. Ligar um combustível ali. Tranquilo. É nóis. Beleza. Aparentemente... São curvas que não precisa exatamente você frear, né? Aparentemente frear é só quando eu tô soltando turbo mesmo. Ok. Bom me ligar nisso. Bom me ligar nisso. Vamos fazer isso aqui. Passar esse cara aqui. Let's go, baby. Ah! Vocês viram isso? Acabou turbo. Acabou turbo. Não! Agora era a hora de soltar. Não é aquele lugar? Fui lá fora. Andei na grama um pouquinho. Tudo faz parte da estratégia. Quinto lugar. Tem mais uma volta, não tem? Espero que tenha. Porque quinto lugar é feio, né? Quinto lugar é feio. Quinto lugar é bem feio. Vamos lá. Quarto lugar. Tranquilo. Os primeiros estão muito na frente. Os primeiros estão muito na frente. Vamos lá, galera. Vamos buscar os caras. Que vontade de ter um nitro aqui. Que vontade de ter um nitro. Estou soltando nitro nos lugares errados. O segredo de Top Gear era soltar os nitros nos lugares corretos. Esse era o maior segredo de Top Gear. Esse era o maior segredo de Top Gear. Beleza. Segundo lugar. Segundo lugar. A música é muito boa, né? Fala sério. Ok. Segundo lugar. Foi tão terrível dessa vez. 1,55. Quer ver quanto que a Tisca fez? 1,41. Está roubando, velho. Tisca é viciada no jogo. Tá. Passamos aqui. Beleza. Vamos para a próxima corrida. Vamos ver se a gente vai conseguir pontos suficientes para passar para o próximo nível. Vamos testar aqui. Vamos para o carrinho azul mesmo. Deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Let's go, baby. Eu vou sair acelerando tudo agora. Quero ver se eu vou derrapar. É. Se você sair acelerando tudo, derrapa. Beleza. É igual o Top Gear, galera. Top Gear, se você acelerasse o momento correto, você tinha uma arrancada melhor, tá? E aparentemente, bater atrás dos caras é bem ruim. Tipo, bater atrás dos caras é bem ruim. Você, no geral, não quer fazer isso. Meu Deus. Eu estou pilotando. Piloto de risco aqui. Já ouviu falar do piloto de fuga? Eu sou um piloto de risco. Beleza. Tá bom. Esse aqui é o lugar de soltar o turbo. Aquilo ali é o lugar de soltar o turbo. Então, a pista... Ah! Fuck's sake. Que pena. Que pena, que pena. Fui olhar o mapa e me dei mal. Tá. Depois dessa curva aqui, turbo. Depois dessa curva aqui, turbo. Depois dessa curva aqui, turbo. Turbo. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Turbo na hora certa é o que há, galera. Ok. Ok. Terceiro. Agora o que há? Depois dessa curva aqui? É. Depois dessa curva aqui, turbo. Turbo logo depois dessa curva aqui. Sai pra lá, ó. Segundo lugar. Sai pra lá. Beleza. Tem uns retardatários aqui. Tchum. Yes. Ah! Sai da frente, ô. Retardatário. Aparentemente eu fechei os caras ali. Beleza. Tranquilo. É nóis. Depois dessa curva aqui, turbo. Acho que ainda tem um turbozinho ali pra usar. Tá sussa. Tranquilaço. Turbo. Let's go. Yes. Primeiro. Ô, pelo amor de Deus. Respeita o pai. Tá doido? Duas corridinhas aqui e já sou o rei. Velho, como assim? A tchisca tá roubando, sério. 1 em 42. Só uns segundos menor. How? How? Beleza. Tranquilo. Pegar uns pontinhos ali. Será que vai dar pra passar pro próximo coisa? Novo recordezinho. 300 pontos. Beleza. Dá pra gente passar pra próxima categoria, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui no que que vai rolar. Cara, a música é muito boa, né? Ganhei um novo carro. Nirvana. Beleza. Eu gosto de Nirvana. No geral, eu gosto de Nirvana. 400 pontos pra pista de melhoria, ok. Então, vamos pra São Francisco. Podemos ir pro Parque Nacional das Sequoias. Vamos lá. Vamos ver o que que rola. Beleza. Cara, o mapa, né, é muito parecido com o que a gente tinha antes. O controle desse aqui é um pouquinho pior. O nitro é um pouquinho melhor. Um pouquinho pior de combustível. 5.4 segundos pra 100km por hora. 5.3 segundos pra 5km por hora. Tá. É, não faria sentido, né? Tipo, o nitro desses caras é um pouquinho melhor, mas esse carro aqui ainda é melhor. Vamos ver com o verde e amarelo, que é a cor do Brasil. Eu nunca perdi jogando com a cor do Brasil, tá? Então, beleza, galera. A gente já aprendeu que tem que acelerar no momento certo. É nóis. Só sai da frente. O pai tá chegando. O pai tá chegando. Sai pra lá. Oh, fuck. Tá. Isso aqui exigiu um turbozinho ali, senão nós iríamos perder muito tempo. Hello there. Beleza. Ah, plaquinhas. Plaquinhas clássicas de Top Gear. Muito bom, galera. Muito bom. Elas placas ali, você batia na elas, você ficava no chão na mesma hora, entendeu? Ela te travava no chão. Ela te travava no chão. Oh, God. Fui lá fora. Fui lá fora. Fui lá fora. Mas tá bom, tá bom. Tá de boa. Tá de boa. Vamos passar esses caras aqui. Tranquilo. Pegar esses pontinhos aqui. Sossegado. Isso aqui era um lugar de usar turbo, né? Era um lugar de usar turbo. Beleza. Oh! Tá doido? Sai daí. Sai daí. Tá zoando. Beleza. Beleza. É nóis. Fechamos o cara. Tem que passar e fechar o cara. Larton Senna e Alan Proust, tá? Se o cara quiser passar, tem que bater e é isso. Ele que lide com isso. Beleza. Depois dessa curva, turbo. Por essa curva aqui. Turbozinho. Tranquilo. Sussa. Maravilhoso. Beleza. Só vamos. Só vamos chegar nos primeiros colocados aqui agora. Não posso errar. Passar esse cara. Senão teria problemas. Combustível. Boa. Let's go. Vamos ganhar essa pista aqui. Pegamos o jeito da coisa aqui, hein, galera? Pegamos o jeito da coisa aqui, hein? Aparentemente, você fica na velocidade máxima por muito tempo, tá? Então, na verdade, os carros que tem velocidade máxima maior, acaba sendo um pouco melhor. Ao meu ver aqui, tá? Ao meu ver aqui. Ao meu ver aqui. Lá vem os retardatários. Fazer zoeira. Quase fazendo eu bater. Boa. Perdi as moedinhas ali. Tranquilo. É nóis. Let's go, baby. Primeiro lugar. É isso. Dois minutos e um segundo. Quero só ver a galera. É possível. Aham. Hã? E aí? Hum? Segura esse. Suaca aí, meu querido. Tá doido? Primeirão. Quase pegamos as moedinhas ali todas. Tal. 13 pontos. Passamos um pouquinho. Ganhamos bastante coisa ali. É nóis. É nóis. Galera, vamos terminar essa aqui, tá? Vamos para as três corridas desse campeonato aqui. Vamos tentar passar. Habilitei lápis de melhoria, hein? O que é aquilo lá, será? Termine testando as pistas de melhoria para aprimorar todos os seus carros. Ah. Então tá ok. Cara, esse negócio de ficar zoando com o teclado e mouse é foda. Tá bom. Eventualmente eu teria... Vamos correr uma pista de melhoria? Vamos ver. Vamos ver se enrola? Vamos ver se enrola? Vamos testar, né? Vamos testar. Vamos com a cor do Brasil aqui. Nunca deu errado. Let's go, baby. Let's go, baby. Ó, três, dois, um. Yes. Largada quase perfeita. Quase perfeita. Batidinhas ali de leve. Tranquilo. Sossegado. É nóis. Beleza. Passei no meio dos caras. Sou um mito. A turba aqui vai ser logo depois da curva turba. Tem que ser isso. Uau. Muito carro ali. Logo depois da curva, turbo. Logo depois da turba, turbo. Cara, esse carro é rápido. Oh, fuck. Bati no carro. Oh, fuck. Tá. Quatro voltas restantes ainda. Não dá, não dá, não. Meu carro não é tão rápido assim. Oh, crap. Turbo. Boa. É nóis. Passamos os retardatários aqui. Boa, boa. Aquele ali deve ser o primeiro colocado. Esse vermelho aí, ó. Tá bem rápido. Tá bem rápido. Beleza. Duas voltas restantes. Só não posso deixar os retardatários me enrolarem aqui. Tranquilo. Galera, quando eu jogava Top Gear, eu costumava acelerar no X e... não. Eu acelerava no A. Acelerava no A. Não, mentira. Eu acelerava no B. Era isso. Eu acelerava no B. Ah, eu soltava turbo no A. Acelerava no B. Eu soltava turbo no A. E... Hello there. Primeirão. Que isso. Como é que era, galera? Nem me lembro. Eu acho que eu acelerava no A. Soltava turbo no X e freava no B. Acho que era isso. Acho que era isso. Acho que era isso. Acho que era isso. Beleza. Ganhou a melhoria. Vamos melhorar os carros lá. Suspensão, admissão de ar ou escapamento? Velocidade e aceleração. Velocidade e nitro. Velocidade e controle. Cara, velocidade e aceleração, né? Velocidade e aceleração. Melhor aí. Melhor aí que é nóis. Melhor aí que é nóis. Beleza. Nós fizemos nossa primeira melhoria. Tranquilo. Vamos voltar aqui para a primeira corrida agora. Vamos ver se nós somos um monstro nas corridas agora. Que nós melhoramos um pouquinho o negócio aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Let's go, baby. Let's go, baby. Floresta adentro. É nóis. Três, dois, um. Não larguei nas melhores condições. Não larguei do melhor jeito. Eu deveria ter analisado a corrida. Para eu ver onde eu vou soltar a turbo. Aparentemente o turbo tem que ser aqui. Nessa reta. Porque depois vem duas curvas pesadas. Uma pesada para cá. Uma pesada para cá. Não. Depois disso aqui eu posso soltar um turbozinho também. Dessa curva pesada aqui. Esse lugar aqui é tranquilo que você soltar um turbo. Uau! Muito legal, galera. Muito legal. Muita sensação de estar jogando Top Gear mesmo. Muita sensação de estar jogando Top Gear mesmo. Muito bom. Ok. Vou fazer a curva aqui. Eu não sei se essa derrapada faz bem ou não. Aparentemente está tranquilo. Beleza. Passei mais um. Let's go. Última volta já. Tá bom. Tem que dar um jeito de usar meus turbos, né? Eu não estou usando. Não precisa, né, galera? Não precisa. Soltei o turbozinho aqui. Curvazinha. Soltei um pouquinho a aceleração para não ir lá fora. Acabei indo. Acabei indo. Acabei indo lá fora. Sai! Boa. É nóis. Cara, nem deu tempo de soltar todos os turbos. Ruto 15. E aí? E aí? Quem é o pai? Hã? Quem é o pai agora, galera? Ah, boa. Vai ter um cara ali que ainda fez alguns milésimos mais rápido que eu. Não é admissível. Mas eu fiz com o turbo a menos, tá? É isso. Primeirão lugar na corrida. Pegamos wheels aqui. Pegamos um monte de coisa. Ganhamos super troféu. 125 pontos. É nóis. Somos infinitos aqui. Ok? Terminei o primeiro lugar. Tendo coletado todas as moedas para ganhar um super troféu. Beleza. O super troféu funciona dessa forma. Beleza. Não esqueça de usar seu disco. É, então. Então. Teve isso. Teve isso. Tranquilo. Galera, eu vou encerrar. Tá? Vou encerrar. Foi só para mostrar como que o jogo funciona para vocês. O jogo é muito bom, tá? O jogo é muito bom. Me lembra muito Top Gear. Eu joguei Top Gear muito na minha vida. Eu ainda adorava jogar Top Gear. Tanto Top Gear 1, quanto Top Gear 2, quanto Top Gear 3. Eu joguei muito Ns. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço do Akka. Se vocês gostaram do jogo, vai lá na Steam. O link tá na descrição. Não esqueça de deixar aquele likezaço aí. E deixar nos comentários o que vocês acharam. Se vocês jogariam ou não. Tudo bem? Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau.